Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada. Vamos clamar ao Senhor convidando Sua Graça, Sua Presença e Seu Amor. Pai querido, na Tua presença nós iniciamos mais um tempo para expressar a nossa dependência, para mostrar ao Senhor o quanto Tu és a nossa razão. No meio de tantas batalhas e guerras, nós voltamos os nossos olhos para o Altíssimo, para aquele que nos conhece, sabe quem somos e declaramos, em Ti somos mais do que vencedores. Onde houver uma guerra sendo instalada nesse momento, pessoas que estão debaixo de aflição, debaixo de batalhas, não importa a região, o nosso Deus, o Senhor, é onipresente. Então nós clamamos, ó Pai, venha ao encontro dos Teus filhos, desbaratar toda a seta do inimigo, todo o laço satânico, não vai prevalecer. A bondade, a fidelidade do Senhor, a bondade, a fidelidade do Altíssimo, sustentará a vida dos Teus filhos. Pai, nós clamamos e pedimos, venha ao nosso encontro agora, de dentro para fora, trazendo vida, esperança, acaba, meu Deus, com todo medo, que tem torturado a alma dos Teus filhos, trazendo pânico, insegurança, ansiedade, depressão. Depressão, nós agora nos rebelamos contra toda a cilada diabólica, contra todo o plano arquitetado, e nós invocamos a Tua presença. Queremos senti-lo, queremos perceber que Tu estás conosco, Tu és o nosso Salvador, o nosso Pai bendito. Oh, El Shaddai, Oh, grande eu sou, Emmanuel, Pai das luzes, venha ao nosso encontro, Senhor, quebrando laços de morte, laços do passarinheiro, nós rejeitamos todo o espírito de destruição, não vai prevalecer. Bendito seja o Teu nome, adorado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, Oh, adoramos o Teu nome, Jesus. Adoramos a beleza da Tua santidade, onde houver um coração aberto agora, blinda os olhos, blinda a mente, os ouvidos, a boca. Senhor, nós declaramos um tempo de restauração, um tempo de aceleração, onde tudo aquilo que aparentemente estava destruído, morto, falido, condenado, pelo poder do nome de Jesus. Passe a viver, a reviver, ressuscita, meu Deus. Eu clamo, porque sei que Tu nos ouve, e Tu estás perto de um coração quebrantado, Tu estás perto de um coração devoto. Nós Te adoramos, e bendizemos o Teu santo e sublime nome, Oh, Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Bem-vindo a esse clamor. A gente sempre inicia clamando para dissipar pensamentos tortuosos, dissipar as trevas, e cremos no avivamento, cremos no poder de Deus. Já deixa aqui para mim nos comentários o Teu pedido de oração, deixa para mim nos comentários qual é a Sua guerra, a Sua luta, o Seu enfrentamento, e nós vamos juntos buscando ao Senhor, crendo que Ele está presente, tá bom? Não esqueça de enviar esse link também para uma pessoa que Deus coloca aí no seu coração que te incomoda, e aí você, não que a pessoa te incomoda, mas que a lembrança dessa pessoa traz um incômodo, você fala, puxa vida, do nada eu comecei a pensar nele e nela, pega o link, manda com uma declaração para que ela entenda que é importante, ela é importante para você, nós vamos orar. Estamos de volta, 2024 é o ano da relevância, e eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas lindas na sua vida, estamos aqui todos os dias, de segunda a segunda, tire esse tempo para você realmente despejar no altar de Deus o peso, a luta, e eu sei que muitos não assistem a meia-noite, mas a hora que você puder, manhã, tarde ou noite, tenha esse tempo de clamor, isso é tão importante para alinhar as expectativas e para viver um tempo profético, na presença de Deus, tá bom? Então, enquanto você faz sua lição de casa, se inscreva no canal, deixa o link, eu quero ler aqui o Salmo 69, versículo 13, isso é muito importante o que eu vou falar aqui com você, preste atenção, Salmo 69, 13, fala assim, mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti minha oração, responde-me, por Teu grande amor, ó Deus, com a Tua salvação infalível, e o que me salta os olhos nessa leitura é, mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração, tempo oportuno, saber orar no momento certo, saber elevar a Deus as minhas súplicas no momento oportuno, e qual é o momento oportuno? no início, infelizmente, as pessoas hoje colocam Deus nos seus finais, mas você já perdeu muita coisa, o estrago já foi feito, muitos estão já sem nada mais, sem nada de paz, alegria, contentamento, porque nós temos esse péssimo hábito de tentar tudo, correr para todas as pessoas, e quando não existe mais nenhuma alternativa possível no plano natural, no plano ordinário, nós aí corremos para Deus, mas aí, Deus pode mudar o cenário? Pode, mas você já perdeu muita coisa, já se deformou, está sangrando, mas o salmista diz, mas eu, Senhor, no tempo oportuno, levo a Ti as minhas súplicas, antes da destruição pela depressão, antes da destruição pelo pânico, antes da destruição pelos lamentos, antes de perder bens materiais, e levo a Ti no tempo oportuno, hoje é o tempo oportuno, quais são as primeiras situações, que já estão dando sinais de desgaste, de luta, e que você ainda está ignorando os sinais, infelizmente a gente empurra muita coisa com a barriga, deixamos as coisas estourarem, e quando está gravíssimo, aí a gente acorda para a vida, mas você não pode mais fazer isso, o tempo oportuno é agora, orar no tempo oportuno, ao menor sinal de ataques do inimigo, ao menor sinal de desânimo, de uma crise instalada, clame ao Senhor, leve a Ele as suas preocupações, leve a Ele o seu clamor, leve até a Ele aquilo que tem trazido preocupações, e nós vamos ver a ação de Deus na nossa vida, ok? Vamos orar por isso, porque hoje é um tempo oportuno, eu quero aqui ler, ler aqui alguns pedidos de oração, a Leide Ferreira, peço oração pela restauração do meu casamento, a Fabiana Tavares, peço oração pelo Januário, que se encontra hospitalizado, a Aline Costa, peço pela minha cura dos meus rins, para que eu não precise de diálise nem transplante, a Josi Fernandes, oração pela libertação do meu filho Mateus, de toda a prisão espiritual, e a Josi Fernandes também pede pela restauração da saúde, nós vamos orar agora, crendo que Deus está nos visitando, todos os pedidos colocados aí nós vamos clamar, ok? Senhor, nós pedimos a Ti nesse clamor, a Tua intervenção, como é bom poder falar contigo no tempo oportuno, e todo dia é o tempo oportuno, nós estamos cansados de ver o diabo destruindo nossa vida, e nós de forma passiva, sonsa, esperando sei lá o que, para que o Senhor venha, não, nós queremos agora interromper, tudo que está se deformando, se destruindo, tudo que está tomando corpo de falência, nós queremos denunciar, todo ataque diabólico, e declaramos agora, a provisão, o sustento, o cuidado, Espírito Santo de Deus, Tua presença é o que nós mais queremos, Tua presença é o que nós mais precisamos, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso baluarte, é na Tua presença que nós nos levantamos, é na Tua presença que nós nos pomos em pé, é na Tua presença que nós encontramos abrigo, sustento, proteção, e provisão, não há outro como Tu, Senhor, não há quem se compare a Ti, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor traz edificação ao coração do homem, só o Senhor traz alívio e vida, aqueles que tanto precisam, e o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa esperança, digno de glória, digno de exaltação, não há ninguém como Tu, ó Cristo, não há ninguém que se compare a Ti, então nós Te pedimos agora, pelo poder que há no nome de Jesus, quebra todas as cadeias, quebra todos os grilhões, desfaça todas as obras diabólicas, tudo aquilo que tem vindo meu Pai, e tem de forma sorrateira, corrido para o seio dessa família, corrido Senhor, para esse ser, que tem vivido dias amargos, nós agora pedimos, vem Espírito, quebra toda maldição, quebra todo engodo das trevas, todo Espírito que vem para trazer loucura, vícios, mortandade, nós agora repreendemos, e dizemos, saia, 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 você não vai persistir, você não vai prosperar, você não vai, porque maior é o que está conosco, maior é aquele que venceu, e vencerá, sobre tudo, sobre toda a hoste diabólica, sobre todo o impedimento, sobre tudo aquilo que está travando, bloqueando, saia, saia, em nome de Jesus agora, Pai eu clamo por cada pedido de oração, feito aqui no chat, eu clamo para que haja manifestação da Tua glória, são problemas muito maiores do que nós podemos lidar, são situações muito graves, muito além da nossa própria capacidade, mas eu sei que em Ti somos mais do que vencedores, em Ti pelo poder que opera, nós sabemos que milagres são reais, milagres acontecem, curas, espirituais, físicas, emocionais, então onde houver agora alguém conectado, meu Deus, e o Senhor encontrar fé, uma fé que seja capaz de tocar o Teu coração, nós declaramos agora, libera a cura, libera o poder, libera a unção, quebra toda a malignidade, sai, 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 saia, saia, pelo nome de Jesus, não vai operar, não vai lidar, ô Espírito Santo, ô Espírito Santo, ô Espírito Santo de Deus, digno é o Cordeiro de Deus que vence o pecado do mundo, eu creio, eu creio, eu creio que o meu Deus é real, eu creio que o meu Deus salva, eu creio que o meu Deus transforma, eu creio que o meu Deus opera sinais e maravilhas, eu creio, vai visitando o Senhor, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão desesperançosos, clamo por eles agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém, e graças a Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te renove, e te prospere, Deus te abençoe, até o próximo clamor, uau, que clamor poderoso, meu coração pegando fogo aqui, e eu espero que o seu também, quero agradecer a todos, que tem feito do clamor da madrugada, o seu momento de conexão com Deus, as crianças, que a cada dia que passa, estão mais presentes aqui no clamor, obrigado por todas as contribuições, feitas aqui no canal, graças ao seu esforço, a gente continua trabalhando, para levar mais conteúdo a você, além do clamor, de segunda a sexta-feira, nós temos Pense Hora, às nove da manhã, e de segunda a quarta e sexta, às oito horas, sermões inéditos aqui no canal, se conecte mais comigo, e vamos crescer, em direção à presença de Deus, Deus te abençoe. amém, amém. 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 Amém.